olá que diz beleza lendo para mais um vídeo galera hoje a gente vai falar sobre a clave tv mais tem algumas pessoas estão tendo uma dificuldade eu estava lendo aqui alguns comentários alguns já já estou fazendo vídeo de acordo com os comentários de vocês eu fiz um vídeo aí quando a visão de um produto que chegou estou fazendo outro analisando os comentários de vocês teve um que estava falando sobre a mágica que estão falando no youtube que que faz os canais funcionar como vocês sabem já expliquei como funciona o sistema também está aí no canal vou fazer agora um vídeo a respeito da clave tv mais certo nosso amigo robson soares ele botou o seguinte aqui galera aqui nos comentários que a gente deixe deixa retido para análise a gente só libera esses comentários é de acordo com o de acordo com o controle não fica exposto para as pessoas só aquela pessoa ver certo então é que vocês podem fazer um teste vocês comentam e manda outra pessoa entrar no tira esteja do seu lado do mesmo vídeo vocês vão ver que o seu comentário não vai ser visto tá certo pelo login da outra pessoa só quando liberar tá bom então vamos lá galera na captura de janela tem a nossa loja de parceira como vocês viram aí a jr importados nosso amigo lucas também precisando de qualquer conteúdo também receptores consoles celulares tem aí nossos patrocinadores do canal certo sempre disponível e mostrando mais aí é mais e mais pessoas com seus produtos tudo chegando certinho nas suas residências ou no seu comércio beleza aqui são comentários de várias pessoas galera como vocês estão vendo na tela certo mas eu me atentei muito ao nosso amigo robson soares ele é escrito para a gente aqui há dois meses certo tem gente aqui que nem mostra que a escrita não tem problema não tem esse negócio comigo não tem que ser escrito ou vocês é escrito não respondo não não tem isso aqui comigo não galera quem comentou aqui eu puder responder tá aqui nosso amigo robson ele falou aqui ó leandro eu ativei o meu claro pré pago quinta feira e até hoje não foi liberado para eu me cadastrar na minha claro e acessar claro tv mais beleza isso que ele repassou pra mim vamos lá queridos dito isso aqui da nossa loja de parceira vamos focar aqui na claro tv mais vou explicar pra vocês galera o que que foi que eu fiz galera eu tenho um e-mail certo e quando eles pediram para eu fazer meu cadastro pela primeira vez eles pedem o nome completo o cpf da pessoa o nome da mãe o número para contato o e-mail certo que vocês utilizam beleza vocês deixam esses e-mail esses e-mail que você passa por suporte da claro da tv pré pago você simplesmente como é que a gente fala ele vai pegar todos esses dados que você informou pra ele e vai habilitar o seu produto seu produto só é habilitado pela empresa se não me engano a empresa vision tech quando você fornece esses dados e também claro ativação do produto mas mesmo assim o mais importante é o seu cpf e seu e mail a galera isso é muito importante você fez isso aí cadastrou seu aparelho com seu e mail tudo certinho beleza a claro tv mais de acordo com o pacote que você selecionou lá vou dar um exemplo seu aparelho ele veio com dois meses de canais abertos que há dois meses canais abertos certo mas você colocou lá uma recarga de 60 reais com os canais básicos certo abrindo lá todos todos canais que abrem são em hd e sd mas lembrando os mesmos sd são os mesmos hd está galera não tem esse negócio não são todos em hd beleza todo pacote lá em hd então vamos lá colocou um pacote básico beleza quando você for entrar no site você tem que entrar no site minha minha claro você tem que criar um login lá na minha claro certo você pode entrar pelo login minha claro ou você pode entrar também claro tv mais você podem também fazer isso galera tem um site aí chamado claro tv mais se pesquisa claro tv mais aí vai estar lá pra você acessar pelo computador quando é o seu primeiro acesso aí é que você vai se lembrar do que você forneceu na hora que você habilitou seu produto ele vai pedir pra você colocar o seu cpf na hora que você vai criar o login pela primeira vez ele vai pedir o seu cpf foi o que aconteceu comigo eu coloquei meu cpf lá aí depois ele pediu para continuar se não me engano daí ele já me encontrou como cliente dali eu coloquei uma senha certo criei uma senha ou também ele pergunta lá em baixo o e-mail que você forneceu por quê porque quando você colocou seu cpf automaticamente pelo que eu tô lembrado ele vai mandar um código de ativação para esse e-mail que você comandou para o usuário na hora que você criou o seu cadastro você fez a sua primeira habilitação então ele manda para esse e-mail pra saber se realmente você é aquela pessoa mesmo que você fez aquele cadastro que é muito bom tem gente que tem o número do cpf da pessoa galera e vai fazer isso aí para uso próprio entendeu então por questão de segurança vai mandar para o seu e-mail e vai chegar um código de ativação chegou esse código lá pra você automaticamente se você não tá achando lá na sua caixa de entrada veja no spam em algum lugar deve ter tá certo isso são os procedimentos padrão não chegou tá que o certo é chegar o código daí você coloca esse código lá e daí você gera uma senha e você pode entrar com o cpf sua senha que você colocou aí beleza entrou ali no site claro tv mais vou até deixar aqui embaixo no comentário fixado claro tv mais para vocês entrar lá e habilitar e baixar o aplicativo esse cadastro vai entrar em diversos aplicativos tipo vai entrar no claro na minha claro entendeu vai entrar em diversos outros lugares se por alguma eventualidade galera alguma eventualidade você tiver algum problema e não conseguir por algum problema não sei se é técnico alguma coisa desse tipo que a gente não eu ativei o meio não teve problema entendeu e é obrigatório e diz até no canal do cliente que você tem acesso gratuito ao claro tv mais certo então o que acontece galera vocês vão ter que entrar em contato em cima do seu aparelhinho tem o número do suporte da operadora você vai entrar em contato com a operadora e vai informar que você tá tendo problema de logar na claro tv mais aí eles vão resolver a sua situação tá certo galera eles vão ver o que foi que você fez o que foi que você colocou e vai tentar orientar ou resolver lá mesmo certo eu sei que você tem o direito sim de entrar na claro tv mais de acordo com o pacote que você colocou lá lembrando que a claro tv mais é um serviço de ptv da claro então se caso você tiver um sinal com sinal ruim chuva forte ou você do nada firmando tensão é teve que ter antena mas você não quer ficar sem os canais do pacote que você está pagando você tem uma box tem internet em casa então você coloca na box ou coloca no seu celular no seu smartphone no seu tablet e pode ter até duas dois logo simultâneos ao mesmo tempo você pode usar um na sala um quarto os mesmos canais os mesmos filmes não tem problema nenhum tá certo então é o seu serviço do claro tv mais que coloca pra vocês que são assinante tá certo galera então os procedimentos são esses galera o padrão se você tiver alguma dúvida volta e o vídeo certo se caso realmente vocês não conseguir resolver aí vocês vão ter que entrar em contato com o serviço da claro lembrando galera que é por extrema importância que você veja tudo antes de fornecer o seu cadastro vou dar um exemplo seu cpf certo claro vai bater de acordo com o nome da sua mãe beleza até aí tudo bem mas o seu e-mail não é na hora que está escrevendo tá certo galera não é porque senão você vai ter que entrar em contato com eles lá e pedir para eles corrigir o seu e-mail vai ficar dizendo letra l de lagartixa letra f de faca entendeu letra r de rato aí vai daqui que chega termina o seu e-mail é uma semana depois entendeu então é é crucial que nessa hora que você tá fazendo fazendo a sua habilitação você não erraram seus dados cadastrais beleza depois disso galera que você tem o seu primeiro acesso na 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 claro tv mais certo ele vai reconhecer pelo seu cpf que você é um assinante e vai fornecer para vocês os produtos e pacotes que faz parte da sua grade beleza então é isso galera eu vou ficando por aqui espero que tenha tirado de vocês faça esse procedimento não no aplicativo galera eu fiz no meu pelo computador tá certo ou vocês podem fazer também pelo celular beleza não não estava habilitado seu cpf seu e-mail a mesma coisa seguir espaço certinho quando entrar no claro tv mais no site tá certo tá certo além do mais eu também não consegui entrar na claro tv mais não consegui achar o site então tente criar sua conta na minha claro é a mesma que também funciona no claro tv mais beleza dúvida galera vocês podem entrar em contato no caso também com a operadora elas vão resolver o seu problema o mais rápido possível lá mesmo ela já pode liberar o acesso para vocês tudo bem então é isso galera vou ficando por aqui um forte abraço até o próximo vídeo tamo junto valeu tchau